Agora, é preciso que fique claro também, nessa questão nacional, que o que nós vemos são problemas gravíssimos, não é contra a presidenta Dilma, é em relação à democracia, ao Estado de direito, que muitos deputados aqui, às vezes, ainda estão confundindo que o impeachment da presidenta Dilma é o impeachment da corrupção, não, a corrupção existiu no Brasil, existe e continuará existindo, mas o único governo que começou, de fato, a liberar a Polícia Federal ao Ministério Público para apurar os fatos, foram, sim, os governos do PT. E é preciso reconhecer isso. Agora, dizer que essa presidente cometer o crime de responsabilidade é desconhecer os aspectos jurídicos da questão. E aí eu fico até pasma quando vejo advogados acharem que isso é normal. Ah, o governo está ruim, tira! Não é assim. O governo foi eleito por 54 milhões de brasileiros. Se nós abrirmos esse precedente, o que será do nosso país daqui a uns anos? Então, é preciso que fique claro que o que está se debatendo agora é o Estado de direito democrático que o nosso país, com tanto custo, conquistou. Porque a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Vários juristas estão se posicionando nisso, inclusive juristas renomados no nosso país. Várias manifestações estão se espalhando o Brasil afora. Ontem nós tivemos uma derrota, mas o povo brasileiro está se levantando em várias manifestações, inclusive ontem mesmo, no Rio de Janeiro, diversos artistas, dos mais ligados ao povo, fizeram um grande manifesto de apoio à presidenta Dilma. Então, não adianta falar que aquele relatório de ontem era um relatório correto, é um relatório ilegal, inconstitucional, um relatório encomendado pelo senhor Eduardo Cunha.